Oi, você joga RPG, curte RPG de terror sobrenatural e se amarra no sistema Daimon? Você conhece Trevas RPG, o Arcano Arcanurum, as escolas místicas que fazem parte do Arcano Arcanurum e gostaria de utilizá-las na sua mesa de RPG? Se você está interessado em jogar com um membro das escolas místicas, mas ainda não sabe o necessário, o suficiente a respeito dessas entidades que utilizam a magia para proteger a humanidade dos seres sobrenaturais, fica aqui que depois da vinheta é exatamente sobre isso que nós vamos falar, as escolas místicas do Arcano Arcanurum, hoje com ênfase nos Azima. Ficou interessado? Pois me aguarda, que depois da vinheta eu estou de volta. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo para o quadro Que Mundo É Este? Nesse quadro eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa e hoje eu estou estudando juntamente com vocês o cenário Trevas RPG, que é um cenário de terror sobrenatural criado para o sistema Daimon, que fez muito sucesso ali por volta da década de 90. Então, se esse é o seu primeiro vídeo, então você precisa dar uma olhada no link que eu deixei aqui no card. Nesse link eu levo você para outra playlist onde lá eu falo a respeito da história de Trevas RPG, eu falo a respeito das criaturas sobrenaturais que existem em Trevas RPG, as associações, as organizações, enfim, tudo que é necessário para quem quer ambientar as suas aventuras em Trevas RPG. O cenário de Trevas RPG, ele trabalha em um mundo que seria a nossa terra, só que nessa terra, nessa versão da nossa terra, as criaturas sobrenaturais, ou seja, os anjos, os demônios, os vampiros, os lobisomens, as bruxas, enfim, elas não só existem, como elas estão lutando entre si pelo domínio global, ou seja, pelo domínio do planeta. Então, todas as catástrofes, todas as guerras, todos os acontecimentos da história da humanidade, eles foram influenciados direta ou indiretamente por essas criaturas. E os PCs, os jogadores, os personagens controlados pelos jogadores, eles são heróis, que eles tanto podem ser simples humanos, como eles podem ser magos, como eles podem ser criaturas sobrenaturais que se revoltaram contra as suas respectivas espécies, e eles estão na luta para poder evitar que essas criaturas sobrenaturais dominem o nosso planeta. Então, na maioria das vezes, eles lutam contra seres muito mais poderosos do que eles, os recursos que eles próprios possuem. E existe, dentro desse cenário, a grande fraternidade branca, o Arcano Arcanorum, que ela é uma sociedade secreta, criada pela união das várias escolas místicas. As escolas místicas são sociedades secretas menores, que estudam a magia da cabala, ou seja, da árvore da vida. Se você quer saber mais sobre a árvore da vida, sobre a cabala, magia, entre as RPG, eu vou deixar aqui no card outro link, tá? O que? Você não sabe o que RPG caiu aqui totalmente de paraquedas? Bom, RPG são as siglas de Role Play Game, jogo de interpretação de personagem. É aquele jogo onde um grupo de amigos se reúne para criarem uma história juntos, né? Normalmente existe um narrador, que ele é uma mistura de roteirista, escritor, diretor, mestre de regras, tá? Criador de aventuras. E do outro lado você tem os jogadores. Os jogadores, eles criam personagens, né? Dão vida a esses personagens através da sua interpretação. E esses personagens criados por eles, eles vão viver aventuras no cenário, né? Criado pelo narrador, tá certo? Então, se você nunca tinha visto falar, dá uma olhadinha no outro play que eu vou deixar aqui, que é o RPG para Iniciante. Lá eu falo em mais detalhes do que é RPG. E vai lá, procura um grupo perto da sua casa, ou aqui mesmo pela internet, né? Tem muitos grupos no Discord. Vai lá conhecer o que é o RPG de mesa, que vale muita pena para quem gosta de jogos de estratégia, jogos de construção coletiva. Não pode deixar de conhecer o RPG, tá bom? E voltando então, né? Para aqueles que não caíram aqui de paraquedas, galera que está aqui porque já segue o meu canal, sabe que esse não é o primeiro vídeo, né? Das escolas místicas, sabe que existem outros vídeos aí onde eu falei sobre a Ordem de Tenebra, as UICAS, quer dizer, muita coisa legal mesmo. E hoje nós vamos dar sequência a esse estudo das escolas místicas, falando a respeito dos azimas. Essa não é a última escola mística, mas é uma escola mística bastante interessante e característica, tá? Que com certeza vale muito a pena utilizar na sua campanha, nem que seja como vilão, tá bom? Então, vamos agora conhecer a escola mística do azima. Vem comigo. Então, os azimas, né, eles têm uma fundação na África Antiga, tá certo? A base principal deles é Zimbabue, né, que também fica na África, ou umas ilhas lá do Caribe também, ele é muito forte nessas ilhas do Caribe. Atualmente, eles estão em atuação em todas as regiões do planeta, onde há uma forte presença da cultura africana. Entre as personalidades que fizeram parte do culto azima, nós podemos citar Dambalá, Baranzamed, né, que ele também é ali da região do Caribe, podemos falar também no Papobase, e em outros heróis da cultura africana. Os azimas, eles estão, por conta dessa associação deles à cultura africana, eles foram perseguidos, né, em bastante canto, principalmente na Europa, onde há uma forte presença da cidade de Prato. Vamos falar um pouquinho mais agora a respeito da história dos azimas. A azima é uma designação genérica, tá? Essa designação, ela é utilizada para se referir a todo feiticeiro cujas raízes mágicas estejam na cultura africana. Então, todo feiticeiro que utiliza, né, os conhecimentos místicos africanos, ele é chamado de azima. No entanto, esse grupo, né, que aparenta-se bastante extenso, ele pode ser dividido em três grandes ramos. Os sacerdotes voodoo, a santeria e o candoblé. Dos quais, né, aqui, por exemplo, no Brasil, né, o mais conhecido é o candoblé. Né, no entanto, dentro do Arcanorú, existe uma presença muito forte da magia voodoo. Então, dentro do Arcanorú, a parte, né, dos azimas mais conhecidos são exatamente os voodoo. Os azimas africanos, eles existem desde os primórdios da civilização, né, porque, como a gente sabe, a civilização humana, ela surge na África, né, então, há, desde o início da civilização, uma grande presença de azimas. E eles são divididos em dois grupos, os feiticeiros e os curandeiros, né. Os feiticeiros, aqueles que se dedicavam a magias mais de ataque, magias mais ofensivas, enquanto que os curandeiros, eles tinham mais como objetivo, né, curar de doenças, né. Normalmente, eles, eles sempre associavam, né, essas magias de doença, à presença de espíritos, né, espíritos negativos, tá. Eles eram muito fortes, a presença dos curandeiros era muito forte nas vilas africanas. Eles viveram afastados da sociedade europeia até o século XV, e com os magos do norte da África, né, eles mantinham um certo contato, mas, principalmente, com os cartagineses, com os gregos, os romanos, e mais tarde, com os mouros, mas, com os europeus, devido, né, à forte influência da cidade de Prata, eles procuravam manter distância da sociedade europeia. Essas correntes, elas sempre se auxiliaram mutuamente, né, então, quer dizer, sempre houve muito apoio entre os gregos e os azimas, entre os romanos e os mouros, né, e também entre os próprios adeptos da religião azima, né, do Candomblé, então. Eles permaneceram, a maior parte do tempo, dentro da África, né, porque eles queriam se manter longe dos problemas europeus, principalmente da Santa Inquisição, então, a Europa não era um palco, assim, muito interessante para eles, porque havia uma presença, uma dominação muito grande por parte da cidade de Prata, né, só que aí, houve um momento que eles não puderam mais se esconder, porque acontece o advento das colonizações, né, das grandes colonizações, e aí os europeus, eles adentram a África, né, atrás de ouros, de diamante, atrás do negro, para poder escravizar, e com isso eles acabam batendo de frente com os azimas. Então, devido às grandes colonizações, muitos azimas foram forçados a migrarem, né, para a América, principalmente a partir do século XVI. Eles foram levados, né, como escravos, tá, e estabeleceram grandes colônias, principalmente nas ilhas centrais, principalmente no Haiti. No Haiti há um grande domínio da sociedade voodoo, uma presença muito característica do voodoo. Também há uma presença muito grande de azimas, principalmente Santaria, no sul dos Estados Unidos, e do Candomblé, no Brasil. Tudo isso por causa da influência das grandes navegações, né, quando o negro, ele era levado, forçado para esses lugares, às vezes um membro ou outro, né, da, 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 escola mística dos azimas, ele acabava indo junto, e quando chegava lá, né, ele transmitia os seus conhecimentos para os outros escravos que ele encontrava lá. Agora, sobre as características dos azimas. Os azimas, eles acreditam que a magia é resultado do sopro dos deuses, que cada um dos mortais carrega dentro de si uma pequena fagulha desse sopro. As outras, as outras seitas, as outras escolas, elas costumam chamar esse sopro de forma pensamento, né, mas aqui eles chamam de sopro dos deuses. Eles também acreditam na criação do mundo por um deus superior, que deixou o governo de sua criação para deuses menores, e acreditam na roda dos mundos, na evolução constante e na inevitável destruição da terra como plano de existência. Então, para eles, é só uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde a terra vai se tornar igual arcano. Se você não viu meus vídeos anteriores, arcano é um plano, né, que existe na roda dos mundos abaixo do nosso e que foi totalmente destruído por causa da ambição desmedida dos seus moradores, né. Então, os seres de arcano, eles utilizaram a magia de forma errada e acabaram destruindo o seu próprio plano de existência. E hoje eles vêm para cá, para o nosso plano, alguns para corromper o nosso plano e outros para evitar que o nosso plano seja corrompido. mas os azimas, eles realmente acreditam que é só uma questão de tempo até a terra se tornar mais um arcano, né, ela deixar de existir, tá, porque eles acreditam que isso é realmente a lógica, né, do universo. O universo, ele caminha para isso. Então, mundos surgem e mundos deixam de existir, tá, é uma dança sincrônica que eles acreditam que existe e que não tem fim. Os azimas mais poderosos, inclusive, eles podem conversar com os espíritos dos seus antepassados, que eles chamam de loas e eles invocam deuses elementares durante os seus rituais. Então, eles acreditam que eles descendem desses seres, né, os loas e de vez em quando eles pedem auxílio a eles, né, através da magia voodoo, através, né, dos rituais de Candomblé e recebem favores desses seres para poder lutar, né, contra os anjos da Cidade Prata e contra as outras, contra as outras criaturas sobrenaturais. Esses seres, eles também costumam usar em seus rituais muitos colares de contas e conchas, cartolas, charutos e rum, principalmente para dar, né, as cotas, os presentes, o rum também, eles utilizam para dar de presente às criaturas que eles invocam, tá? Eles também são largamente utilizados, né, como fetiche para as magias mais poderosas. Os papas também costumam pintar o rosto de branco, né, na forma de uma caveira, né, os papas seriam, no caso, os sacerdotes, né, principalmente do culto voodoo. Aqueles que querem fazer parte dos azimas precisam saber, né, que esta sociedade, ela está dividida em dois círculos de mistério, né, você tem o aprendiz, o iniciado e o feiticeiro formando o primeiro círculo, que demora aí cerca de oito anos para ser completado. Já o segundo círculo é formado por feiticeiros, juízes, também conhecidos como onis, e grandes sacerdotes, que são os papas ou as mamas. Eles são responsáveis pela manutenção dos templos, né, eles que conversam com os fiéis, né, eles que levam, né, o conhecimento dos azimas para aquelas massas, né, que procuram os cantos de adoração. E dentro do segundo círculo, também, estão os chamados shemaques, ou os escolhidos pelos antigos, né, para se tornarem azimâne. E aí, o que seria os azimâne, né? Os azimâne, eles são feiticeiros que adquiriram a imortalidade através de um processo de vampirização. Então, os azimâne, eles são mais descritos no suplemento de daima conhecido como vampiros mitológicos. Futuramente, eu pretendo fazer, né, uma playlist falando sobre os vampiros mitológicos. Mas, a título desse vídeo aqui embaixo, que você saiba que alguns membros dos azimas, pela sua dedicação, pelo seu conhecimento, né, eles são escolhidos de dentro da irmandade para serem transformados em azimâne. Os azimâne, também conhecidos como bruxos negros, eles são feiticeiros que adquiriram a imortalidade, né? E os processos para adquirir essa imortalidade e tudo, você vai ter que ou dar uma olhadinha para ler lá no Vampiros, ou então esperar o meu vídeo, onde eu vou contar os detalhes de tudo isso aí com bem calma para vocês, né? Vocês sabem que eu conto mesmo, né? E se você quer jogar com um azimâne, a primeira coisa que você precisa saber é que existem dois kits, tá? Que é o kit de azima e o kit de sacerdote voodoo, né? Então, se você optar jogar com um azima, você vai ter que pagar para isso quatro pontos de aprimoramento e 275 pontos de perícia. Então, veja que não é um valorzinho baixo, né? Um pouquinho alto. No entanto, compensa bastante nas perícias e aprimoramentos que você vai receber. Por exemplo, um azima, ele recebe lança, 40% ataque, 30% defesa. Entre as ciências, ele consegue herbalismo, 40%. Nas ciências proibidas, ele tem alquimia, 30%, astrologia, 10%, conhecimento de espíritos, 30%, necromancia, 15%, ocultos, 30%, rituais, 20%, teoria da magia, 15% e viagem astral, 30%. Ou seja, os caras manjam tudo quando o assunto é conhecimento ou ciência proibida, tá certo? Eles também são muito manipuladores, o que vai dar para você impressionar, 20%, intimidação, 25%. Tem uma certa habilidade para pesquisa, 30%, e primeiros socorros, eles também tendem de primeiros socorros, 20%. Entre os aprimoramentos que o kit fornece, você tem poderes mágicos 2, que vai te dar inicialmente dois pontos de magia e mais um ponto por nível e também pontos heróicos 2, com pontos heróicos 2 você já inicia com dois pontos heróicos a cada nível você ganha mais dois e por fim pontos de fé 2, também começa com dois pontos e ganha um a cada dois níveis. Então veja que o kit de azima realmente é um kit bastante balanceado, um kit bastante interessante para quem quer jogar, né, com as escolas místicas. Mas vamos supor que você não queira ser um azima, você queira ser um sacerdote voodoo, né, queira fazer os bonequinhos lá, colocar as agulhas, né, fazer lá os rituais, né, de maldição e tudo, que são muito famosos, principalmente no Haiti. Para ser um sacerdote voodoo, seu jogador vai ter que gastar quatro pontos de aprimoramento, 275 pontos de perícia. Veja que é o mesmo valor que você gastou para ser azima, só que, claro, os benefícios não serão exatamente iguais, vai haver algumas diferenças. Por exemplo, nas perícias você vai ter lança, ataque 30 e defesa 40. Ciências, você continua com o herbalismo, 30%, entre as ciências proibidas, agora você tem alquimia 20, astrologia 15, conhecimento de espírito 40%, conhecimento de espírito aumenta, você tem necromancia 40%, oculto 25%, rituais 45%, teoria da magia 15% e viagem astral 40%. Então, veja que em alguns aspectos, principalmente necromancia e oculto, o sacerdote ele entende mais do que o azima tradicional. Você também vai ganhar entre as perícias de manipulação impressionar 20% e intimidar 25% e ganha uma pesquisa de 10%. Eles não são tão bons em pesquisa quanto seus amigos azima. Entre os aprimoramentos que eles ganham, você tem poderes mágicos 2, poderes heróicos 2 e poderes de fé 2, ou seja, igualzinho ao outro kit. Poderes mágicos vai te dar inicialmente dois pontos de magia, mais um por nível. Pontos heróicos vai te dar dois pontos heróicos a cada nível, dois pontos. E pontos de fé vai te dar inicialmente dois pontos de fé e mais um a cada dois níveis. Então, eles são bastante equilibrados aí, a diferenciação maior é exatamente no tipo de rituais que eles realizam. Enquanto os azimas estão mais relacionados com o conhecimento dos espíritos, com o oculto, com a viagem astral, no sacerdote voodoo você tem a maior predominância da necromancia e também do conhecimento do oculto, dos espíritos. Então, gente, esses são os dois kits para quem quer jogar com os azimas. Se você quer utilizar eles como PC ou como NPC, você vai criar personagens bastante interessantes. eu recomendo principalmente como NPC porque os bruxos, porque os sacerdotes voodoo, eles são realmente inimigos bastante difíceis de enfrentar e que vão causar um problema bem legal para os seus jogadores. Então, é isso que eu queria falar para vocês a respeito dos azimas. Se você gostou, curte, compartilha para que outras pessoas também possam saber mais a respeito dessa caixa de magos, dessa caixa de estudiosos da Kabbalah. Se você é a sua primeira vez aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho porque vai vir outros vídeos. Nós vamos falar ainda sobre o Golden Dawn, vamos falar ainda sobre várias outras sociedades legais e no nosso último vídeo eu vou ensinar você a criar a sua própria escola mística. Se nenhuma dessas escolas místicas te agradou, nenhuma dessas escolas místicas para você é pifê, você vai poder criar a sua própria escola mística e eu vou dar dicas de como você vai poder fazer isso. Então fica aí, ativa o sininho, tá? E não esquece de compartilhar o vídeo. Bota seus comentários aí embaixo que eu vou adorar responder. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!